Um geólogo de Mato Grosso do Sul entrou com a ação trabalhista contra uma mineradora alegando nunca ter recebido horas extras. O direito ao pagamento pela jornada extraordinária foi confirmado pela sexta turma e quem tem mais detalhes desse caso para a gente e acompanhou o julgamento é a repórter Larice de Paula. Oi Larice. Oi Anderson e Luana. Conforme o processo, o geólogo trabalhou por quatro anos na empresa de mineração. Ao ser dispensado, ele alegou ter ultrapassado a jornada diária diversas vezes e que nunca recebeu horas extras. Por isso, pediu na Justiça Trabalhista o pagamento de 45 minutos a mais por dia trabalhado. Em defesa, a empresa explicou que um acordo coletivo de trabalho firmado com o Sindicato dos Empregados da categoria dispensou a necessidade do controle de ponto para os cargos de nível superior, o que impediria a comprovação das horas alegadas. Além disso, a mineradora alegou que o profissional foi orientado sobre a duração do expediente e da proibição de ultrapassar o limite de horário. Caso fizesse, deveria compensar posteriormente. Os argumentos da empregadora, no entanto, não foram aceitos nem em primeiro nem em segundo graus. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, a empresa só estaria dispensada de registrar o horário trabalhado se o cargo fosse de confiança. Da decisão, a mineradora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na sexta turma foi o desembargador convocado, José Pedro de Camargo. No voto, o magistrado afirmou que uma norma coletiva não pode enfraquecer preceitos básicos e ignorar direito fundamental trabalhista de limitação e controle de jornada. O relator destacou ainda a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que excluiu os direitos absolutamente indisponíveis da possibilidade de limitação ou afastamento por meio de norma coletiva. O voto foi acompanhado por unanimidade. A empresa entrou com recurso extraordinário. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Larissa. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você.